Twitter testa recurso que alerta usuários antes de possíveis tretas. Nos tweets que podem gerar discussões intensas, a rede social vai mostrar valores que considera importantes para manter ambiente saudável. Assista agora em Últimas Notícias O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 6, que está testando um recurso que mostra alertas para usuários antes de entrarem em potenciais brigas na plataforma. Segundo a rede social, os testes estão sendo feitos nos aplicativos para Android e no iOS. Nas mensagens, a rede social destaca valores que considera importantes para manter um bom ambiente entre os usuários. Nos tweets que podem gerar discussões, a plataforma sinaliza que conversas como essa podem ser intensas. Para usuários que tentarem responder à publicação, o serviço mostrará uma janela com os seguintes tópicos. Segundo o Twitter, os avisos são apresentados, se a discussão que o usuário pretende participar pode se tornar intensa. Abre aspas. Este é um trabalho em andamento à medida que aprendemos como melhor apoiar uma conversa saudável. Fecha aspas. Disse o Twitter. Além de alertas, a rede social testa um recurso que bloqueia perfis automaticamente para usuários que foram ofendidos. O chamado modo seguro leva em conta a linguagem usada em respostas a tweets, por exemplo. Caso a inteligência artificial do Twitter entenda que um perfil está usando insultos ou enviando tweets repetitivos para uma pessoa, a conta será impedida de interagir com aquele usuário por sete dias. O autor dos posts indesejados seguirá na rede social, mas não poderá seguir o perfil que recebou as ofensas, nem ver seus tweets ou enviar mensagens diretas. Segundo o Twitter, o modo seguro está em fase de testes para um pequeno grupo de pessoas que usam o aplicativo para Ipone, celulares Android ou a versão web, no computador. Inicialmente, o experimento será feito com contas que usam o inglês como idioma. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.